Lembra desse cantor? Hoje ele vive um drama que choca os fãs. O vocalista do Jota Quest, Rogério Flauzino, e a produtora da banda, a Jota Quest Produções, foram condenados, em primeira instância, a pagar 50 mil reais de indenização por danos morais à dupla sertaneja Nicolás e Fabiani. O valor a ser pago deverá ser dividido entre Flauzino e a banda. A sentença foi determinada pelo juiz Eron Simas, da 1 Graus Vara Cível de Campos dos Goitacazes, município do Rio de Janeiro na última sexta, 20. Ainda cabe recurso. Em julho de 2016, durante um show na 573 Exposição Agropecuária e Industrial do Norte Fluminense, a dupla sertaneja começou a se apresentar em outro palco, antes que a banda Jota Quest tivesse terminado sua apresentação. Em julho de 2016, durante um show na 573 Exposição Agropecuária,